olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais então aqui pra terminar eu fiz sete correntinhas eu pego uma laçadinha aqui da correntinha e uma do ponto alto tá porque aqui é como se fosse dois pontos altos fechados juntos ok aí eu faço um ponto baixíssimo assim tá uma duas três quatro correntinhas duas lançadas aqui no seguinte um ponto alto duplo sem terminar eu vou fazer ponto alto duplo até terminar os pontos aqui tá é só fazer assim duas lançadas no seguinte tiro 2 e tiro 2 tá até o último aqui assim tá agora eu arremato todos de uma vez só e faço uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas eu venho aqui nesse espaço um ponto baixo uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas vem aqui no próximo espaço um ponto baixo uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas e aqui eu vou repetir novamente o ponto alto alto duplo fechado juntos tá então aqui tem um aqui no seguinte 2 3 4 5 6 7 correntinhas no espaço um ponto baixo 7 correntinhas no espaço um ponto baixo 7 correntinhas 7 pontos altos duplos fechados juntos tô aqui pra terminar vou fazer uma duas três correntinhas vou dar uma lançada ou pegar aqui tá e vou fazer um ponto alto aqui tá e vou fazer um ponto alto aqui eu termino a carreira número 7 tá agora vou fazer a carreira número 8 faço uma correntinha aqui mesmo nesse mesmo lugar um ponto baixo uma duas três quatro cinco seis quatro cinco seis sete correntinhas aqui no próximo espaço um ponto baixo duas correntinhas eu venho aqui nesse espaço vou fazer um ponto alto aqui 2 3 4 5 5 6 7 7 pontos altos 2 correntinha 2 2 6 7 pontos altos 2 4 5 6 7 correntinhas aqui nesse próximo espaço um ponto baixo 1 2 3 4 5 6 7 correntinhas aqui nesse e próximo espaço um ponto baixo 1 2 3 4 5 6 7 sete correntinhas agora nesse próximo espaço eu trabalhar com um ponto alto duplo vou fazer um ponto alto duplo aqui dois três quatro pontos altos duplos uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas e vou repetir novamente mais quatro pontos altos duplos nesse mesmo lugar então aqui eu estou fazendo o cantinho do meu quadrado tá então aqui ó 3 e 4 ok uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas nesse espaço um ponto baixo um dois três quatro cinco seis sete correntinhas no próximo espaço um ponto baixo agora eu faço duas correntes e aqui no próximo espaço eu vou repetir os sete pontos altos tá aqui três quatro cinco seis sete faça as duas correntes tinhas e aqui eu prendo com um ponto baixo então aqui é o seguinte aqui vai ser o cantinho e aqui vai ser a lateral tá então é só eu repetir novamente sete correntinhas ponto baixo na próxima argolinha sete correntinhas aqui eu vou fazer outro cantinho tá e assim eu vou até dar a volta então aqui no final eu faço uma duas três correntinhas e um ponto alto aqui no ponto baixo tá porque aí eu começo aqui de cima tá bom então agora eu vou fazer a última carreira a carreira número 9 uma correntinha aqui mesmo nesse mesmo lugar um ponto baixo um dois três quatro cinco seis sete correntinhas aqui na próxima argolinha um ponto baixo um dois três quatro cinco seis sete correntinhas agora vou trabalhar aqui no ponto alto tá então aqui no primeiro vou fazer um ponto alto sem terminar aqui no seguinte dois três e quatro e arremato uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas eu venho aqui no mesmo tá que eu fiz esse último aqui faço um ponto alto sem terminar aqui dois três e quatro e arremato ok 1234567 correntinhas aqui no próximo espaço um ponto baixo 1234567 correntinhas aqui no próximo espaço um ponto baixo um dois três quatro cinco seis sete correntinhas ou dar duas lançadas ouvir aqui no ponto alto duplo vou fazer um ponto alto duplo sem terminar aqui no seguinte dois aqui três e quatro tá arremato uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas agora vou trabalhar aqui nesse espaço ponto alto duplo sem terminar uma vez aqui duas três e quatro arremato uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas e vou repetir novamente mais uma vez tá aqui um dois três e quatro arremato e uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas e aqui vou repetir novamente ó um ponto alto duplo sem terminar aqui dois três e quatro e arremato tá então no cantinho vai ficar assim ó ok 1 2 3 4 5 6 7 correntinhas aqui na bolinha um ponto baixo 1 2 3 4 5 6 7 correntinhas aqui na bolinha um ponto baixo 1 2 3 4 5 6 7 correntinhas aqui no ponto alto eu vou repetir o ponto alto também tá da mesma forma que eu fiz aqui então aqui no primeiro passo 1 1 2 3 4 5 6 7 correntinhas aqui eu venho no mesmo que eu fiz o último um ponto alto sem terminar no seguinte 2 3 4 3 4 4 4 arremato agora é só repetir a mesma coisa que eu fiz tá bom aqui ó vai fazendo 7 correntinhas vai prendendo menos espaço tá com ponto baixo quando chegar aqui no cantinho é só fazer quatro pontos altos duplos fechados juntos aqui você vai fazer ponto alto duplo tá sete correntinhas quatro pontos altos duplos fechados juntos sete correntinhas e assim por diante ok então se vocês quiserem emendar tá então você vai fazer aqui por exemplo começando daqui do cantinho você vai fazer as sete correntinhas e aqui os quatro pontos altos duplos fechados juntos vai fazer três correntinhas vai prender aqui no outro cantinho da outra peça com um ponto baixo faz três correntinhas de volta para essa peça completando aqui os quatro pontos altos fechados juntos mais três correntinhas prende na outra peça com um ponto baixo volta fazendo três correntinhas e fazendo aqui o quatro pontos altos duplos fechados juntos três correntinhas um ponto baixo na próxima argolinha da outra peça tá volta com três correntinhas prendendo com um ponto baixo três correntinhas prende na outra peça volta com três correntinhas fazendo um ponto baixo e assim por diante ok então olha só como ficou tá a diferença desse com esse é que esse daqui ficou com 25 centímetros ok e olha só com bem bonitão né colocar assim os dois pra vocês verem certinho então é isso se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau